Fala galera que se liga aqui no canal JFMotos As dicas para iniciantes Continuam, certo galera? Porque eu sei que Para quem já sabe, isso aqui é moleza Mas para quem está iniciando Isso aqui serve demais Beleza? Então o que acontece galera? Quando a gente quer fazer um teste Para saber se o instator de uma moto está bom Se a bobina de carga que carrega a bateria Que é no caso Esse fio branco aqui Está bom E para saber também Se a bobina de iluminação Que é o fio amarelo Esse aqui amarelo aqui, está bom Se as bobinas estão boas A gente faz o teste assim Tem que deixar o fio Azul com amarelo Daqui do chicote Ligado com o azul com amarelo Aqui que vem do instator Certo? Senão a moto não pega E aqui ó Com a lâmpada de teste Você faz o aterramento Ou no chassi Ou no polo negativo da bateria E aqui ó Com a lâmpada Certo? E teste Você vem aqui ó No fio branco para testar Se a luz acender fraca É porque a bobina de carga está fraca Certo? Não presta Vem aqui galera Beleza? Então Testemos aí um ó Está acendendo bem forte Vamos testar o outro Acendeu forte também galera Então acendeu forte aqui ó Tanto o amarelo Como o branco Certo? Não pode acelerar a moto Tem que ser que a moto contando Beleza? Você vai saber se as bobinas de carga Que é o fio branco com fio branco E a bobina de iluminação Que é fio amarelo Vai estar boa Se acender forte assim ó Beleza? Se ela acender fraquinha Se ela não acender forte assim ó Se ela acender fraquinha Está defeituoso o extrator Beleza? Então isso aqui é mais um teste aí simples Mais uma dica aí para quem Está iniciando Beleza? É nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.